Aplausos O trono é eterno e inabalável Estás acima de todo o principado Sobretudo, teu nome é exaltado Jesus, Filho de Deus Diante de Ti, todo joelho se dobrará Jesus, Filho de Deus Só tu és digno de ser adorado Neste lugar Tu reinas soberano O trono é eterno e inabalável Estás acima de todo o principado Sobretudo, teu nome é exaltado Jesus, Filho de Deus Deus, diante de Ti, todo joelho se dobrará Jesus, Filho de Deus Só tu és digno de ser adorado Neste lugar Vem ao teu reino Toma o teu lugar de honrar Venha o teu governo Teu é o poder e a glória E a glória pra sempre Jesus, Filho de Deus Jesus, Filho de Deus Jesus, Filho de Deus Só tu és digno de ser adorado Só tu és digno de ser adorado Só tu és digno de ser adorado Neste lugar Neste lugar É o poder e a glória És digno de ser adorado É o poder e a glória